Olá galera da internet, tudo bem com vocês? Pra quem é novo e tá chegando agora no meu canal, eu me chamo Samuel Camargo e sou o autor do canal Que Vida Boa no Youtube, onde a gente fala temas relacionados à saúde e a gente fala também de natureza. E hoje eu estou aqui na minha horta pra mostrar pra vocês mais uma coisa boa, legal que a gente plantou e que deu certo. Então é mais um estímulo a você que está aí do outro lado a fazer a sua horta orgânica porque dessa maneira você vai comer alimentos sem venenos e alimentos de ótima, altíssima qualidade. Então eu vou mostrar aqui pra vocês que compensa você plantar seu alimento. Nós estamos aqui hoje com uma planta excepcionalmente excelente pra nossa saúde, pra nossa alimentação. chama berinjela, pra vocês verem como que tá os cachos de berinjela aqui. O pé de berinjela tá riado, se eu não levantar ele eu vou ter que colocar uma escora aqui. Olha só pra vocês verem, tá caindo. Eu coloquei veneno? Não. Eu coloquei adubação química? Não. Por que que ele tá assim? Se funcionou comigo num fundo de quintal, será que funciona nas grandes hortas? Será que funciona nas grandes plantações? Claro que funciona. Mas a Monsanto, as empresas de veneno, não deixa, né? E não sei se você que está aí desperto na Matrix ficou sabendo, uma lei que está sendo aprovada, que é a de você não poder vender produtos orgânicos no mercado. Pode vender produto com veneno. Pode vender todo tipo de produto, menos produto orgânico. Então você que tem uma horta orgânica, se liga. Se liga porque você não vai poder vender. Porque quem tá lá dentro, tá fazendo lei, enquanto as pessoas estão assistindo televisão, vendo futebol, entrando nos entretenimentos, indo pra praia, banhar e tal, estão fazendo lei nas suas costas. Você que gosta de assistir novela, estão fazendo lei pra você ser intoxicado mais ainda. E você tá aí, igual um idiota. Que legal, né? Olha aqui, mudando de assunto, falando de coisa boa, olha os pés de couve. Olha aí pra você ver. Agora, olha o adubo aqui, olha o adubo aqui, chama-se palha de feijão. Olha a palha do meu próprio feijão, é o adubo, e olha como que o couve tá. Olha o tanto de pé de couve aqui que eu pontei nesse caminho, olha lá. Que ideia é essa? Então, galera, olha lá, vou levantar aqui pra mostrar pra vocês, olha. Olha aqui o tanto de pé de couve, olha. O negócio aqui tá meio de noite, olha lá. Olha os pés de couve, ó. Tá vendo? Tem até um pé de cana aqui embaixo. Então, pessoal, sem colocar veneno, sem colocar adubação química, né? Tudo orgânico, ó. Folha, casca, entendeu das coisas? Folha de mamona, que é excelente pra adubação. Olha aí pra vocês verem, ó. Olha lá a fileira de pé de couve. Então, ajuda a minha casa, a minha família, a família do meu pai, todo mundo consome as coisas aqui da horta. Olha as pimentas aqui. Olha aqui, ó, de encabulau. Isso aqui é pimenta de cheiro, ó. Olha o tamanho dessas pimentas, ó. Olha o tamanho da pimenta. Olha o outro pezinho aqui, ó. Olha aqui. Essa aqui tá madurando pra gente plantar mais, ó. A gente compra semente aqui. Já não sei nem quanto tempo faz que a gente não compra uma semente. Olha aqui os pés de mamão. Olha aqui. Ó. Olha aí os mamão, ó. É bonito ver um mamão desse jeito? Por que você não planta lá na sua casa? É bonito você ver o dos outros, né? Mas por que você quer e não planta aí na sua casa? Olha aqui. Olha a baixurinha desse pé de mamão. Olha aqui onde tá esse mamão. Entendeu? Olha aqui, ó. As mudas de abacaxi que o senhor me deu pra eu plantar. Aí, ó. Ó as mudas de abacaxi prontinha aqui pra plantar. Então, você não tem isso aí porque você não quer. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente tem. Olha os canteiros que o meu muque preparou aqui, ó. Olha aí, ó. Sai cansado do consultório. E aí a minha diversão é vir pra cá fazer canteiro, ó. Olha lá os pés de maçã. Vou levar ali vocês pra vocês verem o pé de maçã. Maçã, às vezes as pessoas que é daqui de Goiânia, né, que é daqui do centro-oeste, fala assim, ah, na maçã só dá lá no sul. Dá lá no sul porque você não plantou. Porque no dia que você plantar, você vai ter. Olha aqui, olha o meu tamanho. Olha o tamanho que tá aqui o pé de maçã. Olha aqui. Olha aí pra vocês verem, ó. Entendeu? Pé de maçã no centro-oeste, que é um semiárido. Tem aqui, ó. Tem... Aqui eu plantei 40 pés de maçã. Então aqui tem um, ali tem outro, ali na frente tem outro, ali tem outro, lá tem outro. Então tem, totalizando, se eu não me engano tem uns 10 pés de pera. Tem 20 pés de maçã da gala e 10 maçã da verde. Então, pessoal, aqui, aqui do lado de cá, eu tenho mandioca, ó. Olha a altura que tá os pés de mandioca, ó. Aqui já tem mandioca. Aí eu plantei, é... Batata em cima de um formigueiro que tinha aqui, ó. Plantei batata, mas deu tanta batata, mas tanta batata, deixa eu ver se eu ainda acho alguma aqui. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês os baldes de batata. Aqui, ó. Foi bem aqui que eu arranquei uma gigante. Então, pessoal, muitas pessoas querem se alimentar orgânico, mas não querem pagar o preço. O preço que eu tô falando é o quê? Plantar, só basta você plantar. Igual batata, você não tem que ter cuidado nenhum. Você coloca a rama da batata no chão e esquece. Você só vai lá pra colher. Mandioca, da mesma forma. Você planta mandioca, você vai lá apenas pra colher a mandioca. Então, pessoal, muitas pessoas querem colher, mas não querem plantar. Você entendeu? Por isso é que tá todo mundo aí, ó. E aí, o que que acontece? Esse sistema que tá aí hoje, ele está o quê? Ele te vicia a não fazer nada, né? Porque hoje a criança não pode trabalhar. Se trabalhar, o pai vai preso. Ah, mas roubar pode. Roubar pode, matar pode. Aí não vai preso, não. Não vai preso, não acontece nada. Agora, se pegar o seu filho trabalhando, aí você é preso. Entendeu? Olha pra você ver. Se você educar seu filho, se você for lá e bater nele por causa de alguma coisa de errado que ele foi, você vai preso. Mas o filho lá, roubar coisa dentro do supermercado, pode. Entendeu? Bater na cara de pessoas na rua, pode. Entendeu? Soltar aquelas pipas com caco de vidro e cortar a cabeça do motoqueiro, pode. Fica na rua o dia inteiro. Fica na rua o dia inteiro soltando as pipas com cerol. Aí a linha cai lá na rua, lá, corta o pescoço de alguém, de alguém que tá passando lá. Aí não tem problema. Não acontece nada com o pai, o pai não tá nem aí. Entendeu? Isso aí pode. Então, a gente tem... A nossa sociedade hoje, ela está totalmente destruída. Por isso que cabe a você, que cabe a mim fazer a diferença. Você tem que agir por você e pela sua família. Você não pode contar com o governo pra isso. Entendeu? Então você que tem aí um fundo de quintal, planta sua horta, planta sua comida. Pra quê? Pra que você não dependa de supermercado. Você não venha depender de supermercado, porque lá agora nem no supermercado vai poder vender mais. Por quê? Porque você fica assistindo Big Brother, porque você fica assistindo televisão, porque você fica vendo futebol. Enquanto você tá vendo essas porqueiras que eles anunciam por aí, lá dentro do congresso tá fazendo lei contra você e contra mim. Não é só contra você, não. Contra mim também. Você entendeu? Por isso que a gente tá desperto desse mundo. Esse mundo já está no maligno. Já é dele. Já é do capeta. Entendeu? Tudo que tá acontecendo é favorável ao capeta, ao diabo. Entendeu? Por isso que você tem que fazer a sua parte. Se você fizer... Se cada um fazer a sua parte, a gente pode mudar alguma coisa. Mas se a pessoa não fazer, a mente ficar alienada com coisas que eles colocam pra nos alienar, você não vai ter nada na sua vida. Por isso que eu falo. Eu mostro pra vocês ali. Vocês viram os pés de berinjela? Não tá bonito? Você não quer ter um pé de berinjela daquele jeito lá na sua casa? Você tem que plantar. Se você plantar, você não vai ter. Você vai ser escravo do supermercado. Entendeu? Antigamente, nós... Tinha o nosso próprio supermercado. Onde que era? No fundo do quintal, na roça. No fundo do quintal, na roça, tinha o pomar, tinha a horta, tinha a plantação de milho, tinha a plantação de qualquer coisa. Goiaba. Tinha a plantação de banana, que é onde eu morava, meu tio plantava. Ninguém sabia de veneno lá, não. Ninguém batia veneno lá. Adoeceu o pé. Corta o pé e joga fora. Pronto. Entendeu? Essa que era a solução pro pé de banana que tava doente. Chegava lá, metia a foice, cortava o pé, jogava longe, botava fogo, acabou. Então era assim. Agora hoje não. Hoje tem que bater veneno em tudo. E quem viciou? Quem ensinou isso? Quem? As grandes corporações. Que quer que coloque veneno nas coisas pra quê? Pra matar você, a sua família. E eu também. Entendeu? Só que... Graças àquele que tá lá no céu, que tá mostrando esse céu azul aí atrás de mim, ó. Ó lá, o céu bonito, ó. Graças ao Criador desse céu, dessa árvore maravilhosa que tá ali, ele libertou a minha mente pra eu raciocinar. Entendeu? E depois que eu comecei a raciocinar, eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa por mim, pela minha família. Que eu amo, né? Então o que acontece? Eu falei bem assim, eu vou ter que plantar. Então eu comecei a plantar. Agora ali, ó. Já comecei outra etapa de alfaces. Por quê? Porque a gente tá fazendo com que o nosso corpo tenha saúde através da planta. Então eu sou um terapeuta orto-molecular. Então, se eu quero levar saúde pros meus pacientes, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ser o exemplo. Eu preciso dar exemplo. Então a saúde começa primeiro em mim. Pra depois ela ser manifestada nos meus pacientes. Então quando chega alguém até o meu consultório, eu indico. Eu falo, ó, você tem que comer uma comida saudável, você tem que comer uma comida orgânica. Porque é essa comida que está entrando diariamente na sua boca, que vai alimentar, que vai nutrir seu corpo. Então eu tô falando de espiritualidade, porque meu corpo saudável é ligado a Deus. Eu estou falando de saúde material, porque o meu corpo vai estar dando suporte mental, pra que eu tenha clareza mental, entendeu? Porque uma saúde corporal favorece para uma saúde mental. E com isso você vai fugir da alienação. Não, alienação é o que? Prisão mental em coisas que não te levam a lugar nenhum. Então o que que acontece? Se você começar a aplicar essas dicas que eu estou dando aqui pra você, você vai ver a mudança que vai ter na sua casa. Troca as panelas da sua casa por panelas de barro, panelas de pedra, panelas de vidro, aço inoxidável, pra que também a sua saúde venha a ser contribuída com isso, entendeu? Então vamos lá, recapitulando. Faça uma horta na sua casa, no fundo do seu... Ah, Samuel, mas eu não tenho condição. Que as pessoas falam desse jeito pra mim. Que não tem condição. Não, eu quero te falar uma coisa. Você não é que você não tenha condição. É que você não quer. Porque tudo que a gente quer, a gente consegue. Tudo. Basta você querer e fazer alguma coisa pra conseguir. Agora, se você ficar acomodado, sentado no seu sofazinho, entendeu? Vendo sua televisãozinha, aí sim. Aí não vai acontecer nada pra você. Nem pra você, nem pra ninguém. Então essa é a dica que eu dou. Para de ver TV. Para de se alienar. Comece a comer saudável, que o seu cérebro vai voltar a funcionar normalmente e você vai poder fazer as coisas. Então é isso aí, galera. Um super abraço a todos vocês. E fiquem todos capazes do nosso querido Criador dos Céus e da Terra. Tchau!